Cena 3 Ressurreição do filho da menina Enquanto Elias ainda se hospedava na casa da mulher Aconteceu que o filho da menina ficasse enfermo Uma doença tão grave que ele não esperava mais A viúva desesperada culpou o profeta dessa desgraça Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que você foi mudado aqui por Deus para eu me livrar dos meus pecados? Elias, atento e concentrado, disse Deixa eu levar o menino Levou o menino para andar de cima e orou Senhor, meu Deus Por que está castigando essa pobre viúva? Ela foi tão bondosa, me hospedou E mataste o filho dela? Meu Deus Faça essa criança viver de novo Deus ouviu as preces de Inês O menino começou a esperar outra vez e tornou a viúva Foram ao encontro da viúva Encontrou ela com um lenço nas mãos chorando Com lágrimas abundantes pelo rosto Nem tinha coragem para elevar os olhos Mesmo ouvindo os passos da minha vida Pare de chorar Veja, seu filho vive Ela sorriu com ternura E disse Agora eu sei que tu és mesmo o nome de Deus E que fala em seu nome Amém 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 E a cama me alcança Me desce o fogo Corando a dor do meu ser Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Jesus, eu te amareci Me escuta quando canto com Deus E agora o meu está Me cospendo do fogo Estudando o meu é você Com o meu ente Com o meu ente Tenho que Tu és a cura Tenho que És tanto para mim Tenho que Tu és a vida Tenho que Não amo que Não amo que Nada é impossível Para ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Para ti Tenho que Tenho que Tenho que Que Tu és a vida Tenho que Tenho que Tenho que Tenho que Nada é impossível Tenho que Tenho que Tenho que Tenho que